Música Eis aqui esse sambinha feito de uma nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa outra consequência do que acabo de dizer Começou a consequência inevitável de você Quando a gente vive por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada, já me dizem de toda escala E no final não sobra nada, não deu em nada E voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou mostrar com a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, me faz um acidor Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só Eis aqui esse sambinha feito de uma nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa outra consequência do que acabo de dizer Começou a consequência inevitável de você Quando a gente vive por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada, já me dizem de toda escala E no final não sobrou nada, não deu em nada E voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou mostrar com a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, me faz um acidor Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só